Boa noite senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na residência de Sérgio Machado para mostrarmos aqui essas belíssimas plantas que o nosso amigo e vizinho Darlan Brilhante nos trouxe aqui para presentear exatamente a nossa amiga Gleidiane Silva Ceará Tem essas duas plantinhas aqui, mas ele vai trazer mais né Darlan? É Darlan, fala aí, que plantas são essas? Bom, essa planta, o nome científico dela é adênio, mas vou falar no nome popular É a rosa, tão famosa rosa do deserto Uma planta que, para quem gosta dessa espécie, tem até coleção Eu inclusive, eu tenho a minha própria coleção, que tem o branca, vermelha, enfim Estou dando de presente aqui para a nossa amiga Gleidiane Silva Ceará Vou dizer de onde ela é Ela é do Massapê, dos Leandros, que fica em Capistã de Abreu Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta, Terra, Viral, Terra, Sistema Solar, Aniverso Bom, vamos lá, então estou dando aqui de presente para a nossa amiga Espero que ela possa aí, ficar muito feliz né, que eu creio que ela vai ficar muito feliz Quero dizer a ela que ela cuide muito bem, porque essas plantas vão trazer aí um espetáculo de flores para ela né Tem essas duas aqui, você vai trazer mais duas ainda né, Fred? Vou trazer mais duas pequenas, que são minhas né, eu mesmo fiz a polinização, tiraram esse leite, plantei E eu vou dar mais duas de presente aí para ela, é menorzinha, menor do que essa aqui Mas essas minhas, elas são de mais qualidade né, porque eu venho cuidando, enfim Venho cuidando, é vitaminas necessárias para poder se desenvolver mais, crescer mais Então, estou dando aqui de presente né, depois eu vou trazer mais duas pequenininhas minha para ela Aí eu não sei dizer a cor, porque como é polinizado com outras cores né, digamos, eu polinizo a branca com a vermelha Eu não posso dizer qual é a cor que vai sair, porque pode sair vermelha com branca ou só branca, enfim Então, ela vai ter que esperar aí no mínimo, no mínimo, uns seis meses para que ela possa crescer E colocar os primeiros botões para ela poder saber a cor da planta né Beleza pura, surpresa né, é surpresa Calabriante, quantas vezes ela deve aguar por dia, por dia ou por semana ou por mês essas pontinhas Bom, lá em casa, eu molho todos os dias né, que já tem gente que diz que é loucura É loucura porque não pode molhar, é uma planta que não gosta de água Mas cada... Sabe que tem o nome de rosa do deserto né Mas cada pessoa tem uma característica e um jeito diferente de tratar né Eu não trato minhas plantas com frescura, vou logo dizer que é Porque tem muita gente que trata com muita frescura E não é à toa que as plantas vêm e morrem com toda facilidade Essas minhas plantas, elas pegam chuva, sol, inclusive aqui na nossa fortaleza Dando umas chuvas esses dias, inclusive até o Afonso filmou aí né, o dilúvio Exato, dilúvio e fortaleza Pronto, mas vamos lá, continuar Então ela pega sol o dia todo, pega chuva o dia todo Nunca morreu nenhuma planta minha E nenhum dos meus clientes veio reclamar que a planta morreu ou apodreceu, nunca Porque eu não venho, eu não trato planta com frescura, eu gosto Eu cuido né, mas eu não trato com frescura É detalhe, eu possuí uma aí por mais de um ano que ela levava a chuva direto aí Pronto, pois é E eu aguava junto com as outras Aí o que é que acontece Lá em casa é como eu disse, eu molho todos os dias Mas, onde é a terra dela É, Massapê dos Leandros em Capistrano de Abreu Pronto, creio que lá seja muito quente Ceará, Nordeste Brasil Creio que na Capistrano de Abreu seja muito quente né Enfim, vou recomendar ela molhar um dia assim, um dia não Ou então quando ela vê que a terra está muito seca, ela pode molhar Ou então, uma técnica né, que eu uso É você vem, corta seu dedo aqui e se sair areia né, seu dedo sai molhado Você não pode chegar lá e calar, você vai só botar por cima Se sair molhadinho assim, você não molha, não agoa Porque a terra ainda está úmida ainda Então, ela não precisa de água Diferente dessa aqui, essa aqui também está Tem água nela, então também não pode molhar No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal E agradecemos de coração a nossa amiga Darlan Brilhante Por ter presenteado aí a nossa amiga Gleidiane Silva Ceará Com essas belíssimas plantas né, rosas do deserto E ressaltamos aí que vem mais duas por aí Duas não, vem muito mais Eu vou dar mais duas pequenininhas rosas do deserto E vou dar uma plantazinha que é bem popular Não sei se ela tem lá Que é aquela plantazinha brilhantina A brilhantina é linda né A brilhantina tem o nosso canal e o seu também né Pronto, pois é Aí as que eu tiver lá Que der pra mim Que der pra mim Doar uma pra ela Eu dou com todo carinho Antes dela, no dia que ela vir Eu já vou deixar embaladinho já na caixa né Pra facilitar o envio delas né Levar com todo o cuidado Que não possa quebrar, machucar nenhuma planta No mais, valeu Deus, valeu Jesus Valeu Darlan Presente aí para Gleidiane Silva Será Valeu Jesus Tchau, tchau galera